E aí, Alvin, bom? Sim. É, você tem que vir aqui na casa pra eu decidir onde que vai ser o negócio. Ah, tô indo. Putz, você foi lá longe, Alvin. Volta aí, ó. Só salva um checkpoint onde você tá, e depois dá TP nele. Ok, mano. Aumentou a quantidade de gente como assim, velho. É impossível. Quando é da live, o pessoal sai da live, velho. Aumentar a quantidade de pessoas. Meu Deus, eu tô, eu tô. Sabia que a tarefa era plana. Sempre avisei, Alvin. Ah, bota em qualquer lugar aí, Alvin, que você achar a vontade. Não. Ai, meu Deus. Lembra aquele Leviathan? Lembra. Tem aí? Tem dois aqui. Eu curto matar. Por quê? Porque... é legal. Exato. O que aconteceu, Alvin? Me mataram muitas vezes, enquanto eu era no BIM. Ah, mas você ainda... Oi? Oi? Eu pensei que você ia falar um negócio aí. Ah, não, mano. Que isso? Ô, tem um meteoro aqui. Sempre é bom pegar, né? Quebra o meio dele, que vai ter um baú lá. Tipo, exatamente no meio, na parte de cima, assim. Você sabe, sobe nele e cai bem no meio. Você vai cair em cima de um baú preto. Tá, deixa eu ver aqui. Acho que eu cavei do lado errado, mas de boa. É, cavei do lado errado, eu acho. Eu tô no meio já. Tá, meio, meio. Meio disso aqui é onde? É aqui. O cara tá cavando do lado do meio, velho. Vou cavar aqui, então. Ai, o que que tá botando em mim? Ai, o Leviathan entrou aqui, Alvin? Ele pula. Ele é louco. Não, ele pula na terra. Sim, então ele pula. O que que é isso? Só o verdadeiro desse cara, hein? Não diga nada. Cara, ele pegou o umidário pra ele. Olha, vem a dele. Acabou. Olha, é dele, tá? Muito bem, João. Respeite o Leviathan. Vamos pro time mesmo. Erre o tribo. Erre o tribo. Mano, ele não pula, velho. Ele se joga em você, Tlera. Sim, 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 sim. Cara, pular é uma pessoa pular. Eu pulo. Tu pulas, ele pula. Esse aqui, ele se joga, velho. Ah, não vou morrer pra uma cobra, velho. Eu matei ele e levei a tampa. Eu quase morri pra cobra. Tá, aqui é o meio do meteoro. Tem que achar o meio disso aqui. Cara, eu vou quebrar na aspa, velho. Quebrei. 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 Tá tanta lagada aqui, velho. Ele não passa pra nada, Leandro. Não precisava, tá ligado? Ah, fiquei um pouco bolado, sabe? Mas não tá quebrando, não. Mas não tá quebrando, não. Nossa, velho, você quebra um mato, cai uma horta inteira. Oi. Eu tô com fome. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Oi, só teu vídeo aí, por favor. Não. Eu não sei ainda, velho. Cara, mas só tá um vídeo, velho. Deixa eu ver. Coloca aí na tela pra eu ver pra eu mostrar pra ele. Que você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Sim, sua amiguinha quer subir na minha motinha. Eu não tinha escutado na primeira vez que ela cantou. Olha que bonitinho. Bonito mesmo. Bom, mas solta o vídeo aí, por favor. Mas olha aqui. Ficou lindo, meu amor. Solta o vídeo, por favor. O vídeo, o vídeo. Cara, não tem um baú, Alvinho. Vamos abandoná-lo. Não tem o quê? Um baú que você falou aí. É mito. Não, João. Eu vou dar aí, velho. Nada aqui, pronto. Não, não solta. Cara, se vai nesse buraco que tu acabou de chegar, vai ficar muito bolado. Calma aí. Cadê o meu slime sling aqui? Velho, é no meio, tá ligado? O meio da parada é nesse bloco aqui. Então você devia conseguir ver ele por aqui. Então, cadê? Desce mais. Desce mais? Mais se for no meu primo. Gostei. Cara, boa, né? Cara, cadê? Até eu fiquei em TikTok agora. Tá vendo? Renegate, mano. Só que sabe qual que é o negócio? O baú, ele é exatamente igual a todo o resto do meteoro. A chance de alguém ter só surrupiado o baú é muito grande, entendeu? Cara, mas sem quebrar nada. Você tem um ponto, é verdade. Ninguém surrupiu nada aqui, não. Velho, é aqui no meio dele mesmo. Não tem erro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. F5 aqui. Parece ser... Aqui. Aqui é muito grande, não? Achei. Olha aí. Você já tinha cavado do lado dele, você só não viu. Tá vendo ali atrás? Nossa. Tem uns ID que você quer? Inscriber, lock, press. Isso aí. Isso aí é as coisas que a gente usa. Lembra aquele sistema que a gente tinha no AirBod lá? Sim, sim, sim. É isso aí que você precisa pra fazer ele. Show, show, nice. Vamos na sua casa, João. Vamos na sua casa. Faz um checkpoint aí. Não, já peguei, já. Tô aí no caso, João. É que eu vou na minha casa, eu tiro na casa da monkeys embaixo. Enfim. Tô aqui, tô vendo. Meu Deus, encanamento aqui. Que encanamento, cara? Não, é que tá aqui exposto o encanamento atrás. Onde? Da casa aqui, né? Onde tá exposto? Atrás da casa? Aqui, ó. Tem um bloco aqui quebrado. Ah, eu esqueci de fechar. Quando entrou, eu vi. Eu falei, ué. Foi mal. Não, boa, pô. Vai precisar seguir por baixo. Tá tudo em uma grande... Não, não é por aqui, não. Isso aqui é só um buraco mesmo, estranho. O que é 100 bits? Oi, gato, tudo bem? Oi, gato. Entra aí, pô. Entra aqui na sua casa, cara. Entra aqui na sua casa, aqui. Ô, moleque. Tá, tem que botar... Isso aqui? Eu tô... Tá, clica aqui na... Na parada. Clica aí, tô aqui, tô vendo. Então, tá junto já. Mas por que não tá mostrando grandão que nem mostravam antigamente? Porque isso aqui é outro mod. Hum... Milhões de vezes mais barato. E ele já vem com uma crafting table embutida ali, tá vendo, ó? Tipo assim, se tiver... Se você tem coisas dentro do baú ali, e você quer fazer um crafting pelo Jay mesmo ali, na hora que você clica pra fazer um crafting, vai puxar nessa crafting table aí. Legal, legal. E puxa dois itens de dentro do baú. Como é que eu boto vocês aqui dentro? Só shift e clique. Ah, vamos botar todos aqui então, né? Sim, toma cuidado, viu? Tô de olho. Ele tem máximo? Não. Eu vou até voltar aqui pra mostrar pro pessoal do vídeo aqui que eu terminei toda a gambiarra. Olha. Eu vou montar aqui. Não, não monta aí. O que é o que é isso que é, hein? É bom. Falsa. Livre de baús. Então a nossa casa tem um baú mágico HMM. Nossa casa, né? É, então tem esse baú aqui, agora que tem todos os itens aqui dentro. Você e o seu amigo, quer subir na minha motina? Jota, vê quando você for fazer algo do industrial craft e pedir para o edu coffee. Cara, mas eu manjo aí do industrial craft, sabe? O industrial craft não vale do que eu manjo, sabe? Pronto. Terminou? Sim. Vamos. É isso. Dois, um, um... Cara, a gente tem muita semente, né? Com espaço no baú, né? Pelo amor de Deus. Sim. Mas o negócio é o seguinte, eu vou ter que aumentar isso aqui agora que você está usando também. Deixa eu ver quanto espaço tem. Tem mais ou menos... Quinhentos espaços. Vixi. Eu botei nos baús tudo. Tem problema não, tem problema não. É só pegar os itens que está pegando agora, tá? Cara, tem como deixar essa hotbar maior não? Tipo, dos itens aqui, tipo, do baú. Ai cara, só você escrever o nome do item que você quer ali que ele aparece. Cara, mas eu não sei qual item eu quero, as vezes. Então não usa o baú, João. Meu Deus. O cara... Só arruma problemas, cara. Cara, eu estou tentando... Estou tentando saber, velho. É tudo problema. Eu quero conhecer. Ele fez xixi no lugar certo. No lugar certo. No lugar certo. Dá parabéns pro Afoncinho aqui. Fez xixi no lugar certo. Parabéns, né? Parabéns, criatura. Você conseguiu urinar no lugar certo. Você merece parabéns. Ô, caboquei, ô. Não sei, só o vinguinho quer subir na minha motinha. Ai, ele me mordeu. Não. Não quer não, eu acho. Eu quero subir na minha motinha. Ai meu Deus, eu não aguentei. Ele não quer subir na roda amada, não. Não aguentei. Eu sou amada, Mipo. Será que vai namorar a Mipo, né? É, ele fez xixi aqui. Como é que foi isso? Agora, sei não. Ele fez xixi aqui, tem xixi aqui. É, então, exatamente. Mas eu acabei de sair no chão e ele foi brincar com o brinquedo. Esse cachorro é mágico, véi. Não sabe cuidar, né? Foda. Não sei só, amiguinho. Não vai subir na minha motinha. Porque você vai fazer xixi na minha motinha, seu chafado. Não dá mais pra beber do que você. Você é mentiroso. Complicado, complicado esse cachorro aqui. Sai me xixi na moto. Xixi na moto? Que moto? Nem sabia que você tinha moto, João. Que moto. Leva pra passear na sua motinha? No final de semana, hein. Ah, cara. Eu vou fazer minha live. Tchau, João. Sai-me de soma daqui, cara. Não, de boa. Vai lá com seus amigos. Eu vou ficar aqui. Não, você vai ficar aqui. Eu vou ficar aqui. O que eu preciso pra alimentar esse pet? Preciso de... Caralho, eu peguei um baú, velho. Obsidian Nugget. Pegou o Biu? Pegou o Biu. Mano, o que o Feromonas tá fazendo? Iiii, o Feromonas tá mexendo em meteoro. Iiii... Vou matar ele aí. Tô zoando esse cara. Que isso? Agora eu sou o Jason ET. Ai, cara. Você abre live já? Não, 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 não. Ah, tá. Como me senta? Viu que ele... Sai-me aí. Segura ele. Segura seu filho. Tente saudades. João. Oi. Me ajuda a testar meu pet aqui? Ajuda, mas tem como... Eu tô segurando o meu aqui, Leandro. Ah, tá. Onde você tá no jogo? Minha casa. Tem gato que eles fazem xixi na caixinha. É mais fácil. É o quê? Falei pra gente ter um gato. Vai ser a lesca gato. Ah, manda a lesca gato. Tá vendo? Mano... O meu gato não faz xixi na caixinha não, tá ligado? Eu meio que tenho um quintal gigante desse. Que estaquinho querbi, tá? Abre uma livre aí. É o que é o vinho? É o quê? Eu tenho um quintal muito grande, tá ligado? Ah, eles metem o louco lá. É, então, tipo... Eles fazem xixi no quintal, velho. Esse nem limpa. O quê? Você não limpa não no quintal? Limpa o quê? Ah, não, o ambiente aceita o xixi, né? Lógico, velho. É tipo uma floresta aqui na frente, você não tá entendendo. Caraca. É absorvido pelo solo e vira adubo pras plantas. Seguinte. João, prepara... Qual que é a sua arma mais forte? Isso aqui? Pistola? Que que é isso aí? Pistola, velho. Isso aí não soma um estilinho. Ah, tá. Seguinte. Na hora que eu falar, você vai me metralhar, ok? Espera aí, meu irmão. Comi bem, bora. No três. Um, dois, três. Vai ter que carregar aqui pra acabar a bala. Ainda que eu, palhaço. Ainda que eu, palhaço. Ainda que eu, hein? É meu pet, velho. Ele é meio roubado. Tu não tá tomando dano? Ele me deixa invulnerável por um minuto. Caraca, velho. Tá chave de cá dos baús da base aqui. Quebra todos os meus baús. É, joga tudo. Nossa! Agora que você vai jogar tudo aí dentro, né? Eu joguei já. Ah, já jogou. Deixa eu ver quantos espaços sobrou. Tá, tem 448 espaços ainda. Joguei o baú aí dentro também. Vou ter que aumentar isso aí. Tá, eu vou fazer o quê agora? Ah, sim. Vou aumentar um pouco minha casa aqui atrás. Tem que criar a área dos ratos. Tem que criar a área dos ratos. Tem uma pá de ferro boa, viu? Olha o cara, velho. Vai ficar roubando tudo meu. Mano! Nosso! Ai, meu Deus! Nossa! A Monkace foi entrada pra casa dela aqui no meio da minha casa. Fui eu. Pra passar o cabo mais fácil, desculpa. Não, mas... Não pro meio, mas tipo... Ah, entendi, entendi. A Monkace falou quebrei algo e caiu vários itens. Joguei... Peraí, calma aí. Falei errado. Falei errado aqui, cara. Eu tô tão emocionado. O que é fazer? Manhã mandou mensagem na live. Me chama pra ir pra aí, manhinha. Me fica perguntando, né? Cadê o Alvinho? Tá lá em Minas. Minas solta. Alvinho é gringo. Tá, deixa eu arrumar as coisas pra iniciar minha... Vou botar o Push Talk aqui, pra não ficar falando... Jorge na sua live aí, tá ligado? Beleza. Pronto. Não vou botar não, tô lembrando. Eu sei. Nossa, eu não vou botar aqui. Ah! Ah! Uh! Qual Push Talk? Num pé de um. Alvinho. Ah! Tá Push Talk agora. Voltei no V. Tá bom. Mas aí você vai falar um jogo junto. Ai, meu Deus. Tá igual no Minecraft. V não pode ser não, peraí. Eu já voltei rapidão. Só vou pegar uma água. V não pode ser não. Deixa eu botar um... C. 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 C ampliou. Caraca, velho. Não tem um botão pra falar pra o Alvinho, velho. Tô mostrando uns corde aqui, rapidão. Deixa eu botar, então. B. B tá de boa. B tá de boa. Ah B ativa o negócio aqui da nadal, velho. E aí, galera, tão mandando pra live né? Me deixaram né? Traidores que me deixaram antes. Ai, um rato com chapéu Isso vai tudo sair O ovinho é de onde em Minas? Esses foram meus últimos bits Ah, é uma cidade aí, Tlera De Minas aí, Segredo do Estado Mas eu não conheço não É, eu só pergunto uma coisa, eu vou ser sua amiguinha Veio lava João Opa, João Tranquilo Tranquilo Opa, bom, tranquilo Tava mutado aqui no push talk O ovinho tá me ouvindo? Tô, tô, vamos ser realistas, João, velho? Vamos Vamos, eu vou tirar o push do talk, tá ligado? Tô nem aí Obrigado Tô sendo realistas Fala na minha live, eu falo na sua, tá ligado? Não, tranquilo E é isso, cara, e é isso? Não, tranquilo, tá ligado? Não ligo muito, tá ligado? Oi pra todo mundo que tá chegando Oi pra todo mundo que tá aqui Não, vou disputar, vai disputar, velho Não é disputando, velho, só tô dando oi Não, tá competindo, velho Não pode dar oi? Cara, você não sabe o que é isso, velho Aí eu mexi aqui no meu rato, foi ver, tá ligado? Um rato que eu tenho domesticado de ela Foi você querer escorrer com ele na lava Meu Deus, o feromônio tá chegando aqui, João Muito bem, muito bem, vai, amor, muito bem Muito bem, muito bem, fez cocô no lugar certo, amor Muito bem Que que é isso, velho? É que quando ela saiu cocô também, tem como morar, né? Tá, peraí A gente precisa de um emote dele, do tapetinho J.V. pede o Alvinho em namoro, duvido Alvinho, deram o bit aqui pra pedir você em namoro Você quer namorar comigo, mano? O que que deu aí? Deram o bit aqui pra pedir você em namoro Você quer namorar comigo, mano? Mano, só se eu também ganhar uma parcela disso aí, tá ligado? Isso aí o que? Tipo assim, eu vou direto pro casamento, João E sempre é no oficial, tá ligado? Caraca, velho Não é assim que tem que ser? O cara quer dar o golpe do baú, não Quer dar o da casa O golpe do baú Você que... Não, peraí, peraí Eu dar o golpe do baú, não foi você que pediu Pra juntar os baús e tal? Como é que funciona? Ah, o golpe do baú já deu Você que deu o golpe do baú, meu chapa Galera, tô indo me avisar Galera, porque eles vêm em cima da minha casa Eu sei, galera Já tô ligado Já vai ser no vídeo de amanhã Eu mostro Estamos cientes Estamos cientes Estamos cientes da parada Ah, é Fora de live Eu achei esse patch aqui Que me deixa invulnerável Então agora a gente pode ir no Nether Porque eu fico um minuto imortal Cara, saiu uns ratos meus aqui, tá ligado? Sua casa tá diferente? Ah Então, né, galera Sobre isso Vídeo de amanhã Meu Deus O João Olha o que o zumbi tem na mão, velho Olha isso aqui Olha isso aqui Que isso, velho É isso que eu tô dizendo Isso aí do Minha kill Minha kill Da botânia, pô Não, não A armadura era da botânia Era botânia, sim Mas a arma era do tinkers Era de Cristo Ah, tá Cara, vou multiplicar minha munição, velho Deve estar acabando Você gasta a bala como se não fosse nada, né? Não é nada Porque eu tenho um baú que multiplica a bala, né? Ah, é verdade Mas tem uns ratos meus aqui, ó Cheio de coração, ó Comendo palha de poder Ele tá comendo palha de poder aqui, ó Obesidia nugget Obesidia nugget O que é? Tem uns ratos aqui Mal feliz comendo palha de poder de zumbi Onde estão os ratos? Tem um aqui pelo meio Ele mudou, ele fugiu Eita Ele é muito rápido Ele é muito rápido É que ele fugiu, sabe? Ele fugiu, era meu Ele fugiu Mas o que você colocou pra ele fazer? Gather items? Um negócio desse? Não Não pontei em nada Ele só saiu Na verdade não é meu não Ele spawnou na minha crit Entendeu? Peguei, peguei, peguei ele Peguei ele Ai, ai João, peguei seu rato Devo em casa Tô indo, tô indo, tô indo Peguei ele meu na mão Eu peguei, tá aqui na mãozinha Caraca, ele desviou trinta bala minha Ai ai, tá me dando tiro aí, cara Foi massa Onde que eu coloco ele? É, em qualquer canto aí Que você ia achar Aqui dentro mesmo? Não Bota aqui lá embaixo O derrlo é lá embaixo Tô indo, tô indo Lá, embaixoão? Uhum Embaixo de todos e todos? Ah, eu jogo lá embaixo Tipo, não era pra sair tudo embaixo Tá aí Na caverna Um de spawn na mob O seu rato tá aqui Na verdade Eu já falei Ele não é meu rato, entendeu? Ele spawnou de mim Ah, tá ele bem, cara Ele spawnou de mim, entendeu? Entendi mais ou menos Cara, volta na minha saga De procurar aqueles bichos lá O que a Amanda falou? Afonso parou Deve fazer no merda Normal, né? Tá, pegado de diamante Tem um aqui, valeu Tamo junto Meu Deus, João Tem um mega creeper ali Eu quero matar ele Mano Quer ajuda? Não Matei Já matei Não Cara, se spawn na casa É alguém aí, né? Ótimo Agora nós temos um ovo Caraca, o ovo tá desviando da bala Aí, matei Temos um ovinho de mega creeper Tiro, liro, liro Tiro, liro Tiro, liro Muito bom Ah, ele foi derrubado na minha cabeça Tá, vou pegar a munição aqui e duplicar Alguém sabe como que cria esse ovinho de creeper? Não faz Não sei não Ninguém sabe Tô dando mochila de graça no spawn Que merda é essa, véi? Oi? Comentara aqui, Tlera Tô dando mochila de graça no spawn Eu preciso de uma, tá ligado? Meio que eu preciso de uma Tá, eu vou aumentar esse nosso sistema de armazenamento Porque eu tô ligado que o João vai multiplicar 8 bilhões de itens E vai jogar tudo no sistema Então a gente tem que aumentar isso aqui agora O que que eu vou precisar pra isso? Vou precisar de muita madeira Vou atrás Ainda bem que você abriu o live, não aguentava mais o João Eu também não Caraca, velho, quem mandou isso? Oi? Não sei Aqui nós temos confidencialidade Você nunca sabe Vou ver agora, eu banei aqui já Ei, que isso, cara Que isso? Falso, velho Oi, tô dando um item lá no spawn, né? Vamos lá pegar, né? Quando você chegar lá, você me chama? Ah, né? Oi? Tá bom, chamo sim Vai chamar não? Vou, 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 vou Quase apanhei agora Tá bom, só pensei, tá ligado? Tá, então eu vou pegar madeira Tô, tô me perdendo aqui nos meus pensamentos Agora os três tão morando juntos, é isso? Olha Ele não foi por escolha dele, não, hein? Então Não, spoiler não, João Spoiler não Ah, duplo Ah, é? A minha espada Ela foi evoluída Eu usei bastante ela Oi, Mun Obrigado pelos bits Ô, porque ela não dá aqui, B, também, essa cachorra É porque você é rico, cara Cara, eu queria ser rico, velho Cidade do, do Mokofi Tô aqui no spawn, velho Cadê o, cadê o, cadê o mercadinho aqui, velho Da mochila Sabe o que eu acabei de pensar, João? Ih, mandaram no chat Lançou jujutsu, cara Valeu, galera, pela live Tudo saindo aqui Lançou jujutsu Pessoal, vamos assistir jujutsu em live Imagina, dá o ban Vamos assistir jujutsu juntos Vale a pena o ban Vale a pena o ban Muito obrigado pelos bits, meu Eu vou bem em você Caraca Por que ela não dá aqui, velho, essa cachorra, velho Mano Para, João Tá vendo? É por isso que você chama ela de cachorra, tá ligado? Ah, desculpa É, marinha fofinha Você tá tratando ela como um alfonse Você vem com o alfonse meio fofo Por enquanto, tá ligado? Por enquanto Mano, você tem trauma? O cachorro ficou feio quando cresceu? Não, mas cachorro salsicha fica Cara, você tá indignado Não fica, não? Você não conhece o salsicha Ela é mini, pelo longo Ai, cara Agora que eu perdi a minha casa Eu tenho que fazer outra plantação de cana Pedra no... A Monkese mandou um pedra no rim no chat Não sei nem do que ela tá falando Ah, então É... Eu não sei se eu posso contar Mas eu vou contar Ela tá sentindo umas dores isso aí, Tlendo Sério? Entendeu? Ai, cara... Não, isso aí é o ritmo Mas pelo menos é tranquilo de resolver Não, mena Ela volta pra academia, Tlendo Quando você volta pra academia, você começa a suar, Tlendo Sim Daí você pede água A Monkese e a academia vai fazer o quê? Pra dar sustância, Tlendo Miojo Daí, meu parceiro Daí pra lá Miojo é só o pó, velho É só a pedrinha Meu irmão, o miojo é a pedrinha O miojo é a pedrinha? Sim, mano Ela tá deixando o miojo dela João, eu acabei de pensar Você pode duplicar esse meu pet, cara Pra você ter um também Mas eu não vou te deixar fazer isso Ah, deixa Um dia tu vai esquecer Eu vou estar indo pra outra Ele vai estar lá Vou guardar meus itens aqui rapidão Aí, guarda lá Até lá Coloca lava em um bloco no chão E depois taca netherrack Depois taca... Eu sei como faz demon ingot Mas eu não quero mesmo Tô de boa A gente tá aqui de boa, galera Faz isso aí Eu não quero, velho Eu não vou, não vou Me obriga Eu não quero Pare Pelo amor de Deus Para Eu não quero fazer tal item Ô, João Agradece seus vídeos aí, cara Eu agradeço todos, hein Agradecer Tô esperando Eu quero ouvir Não, mas já mandaram Não mandaram, não Mas se mandarem Você vai agradecer Vou, vou Obrigado pelos vídeos, Vinícius Muito obrigado, cara Eu só queria saber se pode Não, pode, pode Não liga pra isso, não Eu só Eu fico preocupado com o CFC incomodado Não, eu não tô nem aí É, então cachorrada É porque é muito trabalho Pera, não Não posso fazer tudo de papel Eu preciso plantar essa cana Agradecer seus vídeos Agradecer, agradecer, agradecer 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 E aí E aí Cobal Ao invés de mandar Tem medical crop Sabe, medical De magia Mandaram Tem medical Tipo, médico Tô vendo o guardião Com a cabeça Do pig Do livro na cabeça Oi Não é porque Tipo Tem O cara Não sei, velho Deixa eu te explicar Vês quantas na minha live aqui Um cara que apareceu Em algum vídeo Específico Em 2002 Lembra daquele vídeo Com aquele cara Que passou do seu lado Deu um oi Passou correndo Eu fico Pô, mano Lembro, tá ligado Lembro, lembro Lembro demais Entendeu Lembro Tô aqui Na ponta da língua Você tá na minha língua, cara Delicioso Oi Que Eu ouvi um negócio aí Tá ligado Não, tô ligado Com nada Eu vou precisar De mais madeira Cara, tô expondo Aqui o mapa Pra ver se eu acho Alguma coisa Se achar um petzinho Legal aí A gente pode fazer Troca de pet Tá ligado Cara, tô pokémon agora É, tipo isso O cara tinha repetido Nossa, é uma agonia Mexer nesse sistema Com o server lagado É, o server tá Vamos dar barra Kick all Daí a gente volta Vamos dar barra Kill all Boa, mano O que você acha? Ah, velho Boa ideia, tá Boa ideia Alvinho, eu já volto rapidão Cheio na cara Do pé com o meu aqui Só usar ali Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá O pé aqui, o Mike Acho que a gente tá fazendo Eu vou dar tempo neles Peraí 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 Quero ficar tão onde, velho Ok!? Ya cheira, tô lagado... Eu tô lagado, cheira? Cheira, 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 cheira... Te deixei... Ele está mal no Mike, cheira... Fiquei um pouco invasivo, cheira... Gostar é só a dança Ué, você tem que vir dançar com o Mike aqui O Mike pode dançar do jeito Quadrinho Junina aqui Quadrinho Junina É então Dança ai Mike Cara louco Xirei 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 O Mike ta sem microfone O cara ta sem microfone, como é que o cara ta sem microfone Velho O Mike tem que reiniciar Minecraft Aperta F3H Que pega F3H, ou F3G, não sei o que Inicia todos os sons de Minecraft Tem um negócio com um botão ai F3H ou alguma coisa assim Ou F3J F3 é algum botão que ele inicia todos os sons de Minecraft F3T, F3T, F3T Fala que é F3T F2T Nao dava travado, dava travado Desi Rouco Chirei xirei F2T Não... ele vai reiniciar todos os sons de jogo Tu a morando onde Não, sequestrar não. A Monquês continuou a cair em cima da minha casa e eu fiquei uma semana pra descobrir. Sério? Ela continuou a cair em cima da minha, cobrando água de luz, usando meu wi-fi e tudo, eu nem sabia. Aí não pode, hein. Eu acho que vai ficar um pouco bolado, mas de boa. Vocês estão gravando? Beleza, valeu. Vocês estão gravando? Se vão me ignorar? Ignora aí, ignora aí. Eu tô lagado? Se quiser entrar no Timato, se quiser entrar no Timato. Ah, beleza. Não sei se você quer gravar uma cena. A gente vai gravar daqui a pouquinho. Ah, não, não. Eu vou saindo aqui já. Eu só vim dar oi mesmo, tá ligado? Fazenda bonita. Ah, então fechou. Fechou, então. Depois eu volto. Um abraço aí. Falou, Jotinha. Falou, mano. Só vim crachar o mic. Tem que morar aqui perto, moço. Fica à vontade, hein. Vou botar uma casa do lado, uma casa de férias aí. O Ranch. É, então. Dá pra fazer um monte de coisa aqui. Dá pra fazer um hotel. Ei, meu irmão. A galinha dropou diamante aqui. É, pode pegar, pode pegar. Fica à vontade, pode pegar. Caraca, a galinha... A galinha dropou diamante. Olha o chapéu dela. Caraca. Tem esse menino aí também, Jotinha. Se quiser levar, ele vem aqui do nada. Não é meu não, velho. Não assuma ele não, velho. Vocês aí. Assume aí. Assume aí pra gente, Adan. Não, vou assumir não, velho. Tem o filho aí. Assume aí, assume aí. O filho das galinhas. Caraca pra ele, Jotinha. Pega esse menino aqui, Jotinha. Vou pegar não, velho. É teu. Assenta esse menino na sua vida. Não quero. Assenta esse nenê. Toma, mano. É teu. Quero não, quero não. Vou largar ele lá de volta. Vamo embora então, mano. Tchau, moço. Tchau. Falou, moço. Falou. Falou, Jotinha. Valeu. Quebrar a casa desses bichos aqui. Tô zanando esse cara todo. João, desmuta, cara. Desmuta. Oi, botei. Caraca. João, desmuta, cara. Desmuta. Oxe, e aí, Mike? Bom. Vamo, volta. Tá bugado, velho. O PC bugou agora. A pedra aí pro 3D que pega. Ô, João. Caraca. E aí, o que foi? O que aconteceu? Você tá olhando. Olha ao seu redor. O que aconteceu? O que aconteceu? Você quebrou. Explodiu. Explodiu, velho. Nossa, quebrou sua base inteira, animal. Explodiu tudo, cara. Explodiu tudo, João. O sistema de armazenamento, João. Não, os meus itens não, né? Aham. Não, é só os teus, né, que deu merda. Não, tudo, tudo, tudo. Consegue pegar? Consigo pegar. Tudo. Não, é, a gente consegue pegar aqui, mas a gente vai precisar reconstruir. Pô, a gente, né? Será que o cano não aguentou? Eu explodi, João. Eu explodi. Será que tem que ser um cano melhor, tipo... Eu explodi, João. Ah, tu explodiu sozinho, de propósito? É... De propósito, é... Forçar a barra. Ah, entendi. Você sabe por dentro da merda. Hum... Eu fiz merda, João. Entendi, bora. Ah, mano, tá ligado? Eu vou dar maior apoio morar aí. Boa, homem. Vai lá, mano. Você consegue? João, você não vai sair. Só falando isso, né? Pô, mano, você consegue, tá ligado? Tudo que você quer na vida, você consegue, entendeu? Calma aí. Eu vou linkar isso aqui. Todos os meus problemas vão se resumir. Não, pera. Cara, quebrou até no teto! Pô, mano. Pra voltar agora aqui. Eu vou precisar de três cabos. Será que tem perdido em algum baú aqui? Precisa de uma escada. João... Velho, você não vê que nós temos problemas maiores? Meu problema é ficar aqui, né? João! Falou, babinho. Velho, ele tá de meme. Ai, minha areia já acabou, velho. Raw meat. Quem é raw meat? Cara, as minhas mesas! As minhas mesas quebraram também! Cara, tem que ter tempo lá em casa, pô. Pra isso ficar triste, não. Mano, tu jogou o quê aqui dentro? Uma nu que foi? Ai, cara! Eu vou até tomar água. Imagina se alguém tivesse... Se tivesse alguém que copiou a casa. É interessante, Mun. Mun, você tem cópia dos itens dos baús? Porque... Não, né? Não tem, não tem. Vou afastar aqui, Cleandro. Cara... Será que em todo episódio a gente vai perder todas as nossas coisas? É isso? É a minha maldição na série? Só no teu, Cleandro. Só no teu. Não meu, não. É a minha maldição na série. É isso. Só no teu, Cleandro. Eu vou precisar disso aqui. Ó, Vinho. É o seguinte, mano. Eu vou ter que encerrar a live aqui agora, tá? João. João. Barra, Raid, Sarkin. Vamos vazar, galera. Eu tô em... Eu tô em choque, velho! Aí... Quando vocês acompanham lá o problema com ele, tá, galera? Olha o cara, velho! Eu não acredito nisso. É o teu nome do canal de Sarkin? O quê? Y não tem. Putz, eu ia mandando Raid no canalhado. Você tá de... De meme, né? É piada. Cara, é isso, galera. Eu tenho que sair a live aqui mais cedo, galera. Tem que sair. A noite não sei se vai sair a live, então... O que aconteceu, João? Tudo bem? Não, tudo bem. Só quero a gente ir juntos mesmo e... Oh! Que história é essa, velho? Então, galera, vale aí todo mundo aí. Pessoal pela live. Tamo junto. Vou dar Raid lá no Alvinho lá. Falou, falou. Ah, cara. Ô, valeu, João. Mano. Boa sorte aí, mano. Deixa a bênção. É, né? Eu vou precisar. Pronto, resolvemos aqui a vida do Vivo Abinho. Vambora. Tá. Pronto. Tchau. Obrigado.